KURU-SAN Segue meus mandamentos Liberta teu corpo Defender teu corpo da agressão, desintoxicá-lo será tua missão Oh, jovem, sabes o que todas estas coisas tem em comum? Limão, kiwi, bróculo, espargo Oh, mulher bonita que faz pino Para além de ser imagens de arquivo, reforçar teu sistema imunológico Agora podes perguntar-me Mas, KURU-SAN Como pode kiwi ser tão suculento, ligeiramente agridoce? Ter uma textura espongiforme Que evidencia sua polpa de coloração esverdeada Bonita, reluzente E ainda salvar vida Fazem-me muitas vezes essa pergunta acerca do kiwi Eu respondo É um dos alimentos que ajuda a reforçar teu sistema imunológico Protege teu corpo contra infecções e doenças Por isso, segue meus mandamentos Come de forma saudável Reduz estresse Faz exercício físico Pede ajuda à mulher bonita que faz pino Que ela ensina-te Defender teu corpo da agressão Desintoxicá-lo será tua missão Guru-san Tchau 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 Tchau